Opa, já entrei na live aqui. Ô Jordana, obrigado aí pelo super chat, gratidão. A Jordana já nos deu aqui um super chat, muito obrigado. Está travando aí a impressão minha, gente? Está travando a live aí? Boa tarde, boa tarde a todos vocês que estão aqui presentes. Gratidão, Jordana, pelo seu super chat. Deixa eu ver aqui se ela falou alguma, deixou alguma pergunta aqui para mim. Então, Fábia, eu vi que você achou mesmo, eu cheguei. Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez aqui comigo em uma live. E hoje é uma live muito especial, né? Que é a live que vai mudar aí a vida de muitas pessoas e eu tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta disso. É a live onde eu estou hoje liberando o link do meu e-book. Sabor e Festas. Olha aí, Sabor e Festas. Como fazer e vender salgados. Olha que maravilha. Olha que maravilha para você que está saindo aí, que quer sair da zona de conforto aí. Ah, está ruim, está ruim, mas está meio que naquele confortinho. Então, vamos sair dessa zona de conforto agora em a mesma. Vamos comprar o e-book. Dá lá aquele negócio para mim. Você vai deixar ali? Eu vou... Aqui não vai dar para me ler, então me dá lá aquele celular. Então, já vou começar falando para você. Adquira este e-book de como você vai fazer saudável. E amanhã eu tenho certeza que você já vai estar trabalhando, começando a produzir, aí fazer a sua produção e ganhando muito dinheiro. Sejam todos bem-vindos. Eu agora já vou começar falando um pouco deste e-book. E já vou fazer uma demonstração aqui com uma das receitas que estará neste e-book. Tira o barulho, tá? Já estarei aqui fazendo uma das receitas do e-book aqui para você ver. Vou modelar alguns salgados para que você veja, tá? O link do e-book já está abaixo desta live, abaixo deste vídeo, tá? E eu já vou falar logo o valor, né, Tani? Já vou falar logo o valor deste e-book. Que é para você já, a partir de amanhã, começar a fazer a sua produção, tá? E já sair ganhando dinheiro. Apenas R$25,00. Com 20% de desconto. Olha que maravilha! Só que para você adquirir o cupom, você vai ter que digitar, que está aqui abaixo. Você vai acessar o link, neste link, né, Tani? É isso? Me corrija se eu estiver errado. O link está abaixo. O link está abaixo. Aí, lá dentro do Hotmart, você vai digitar a palavra... Lá está assim, ó. Digite o cupom. O cupom é renda extra, tudo junto. Você digitando renda extra, você vai ter 20% de desconto no valor de R$20,00. Olha aí, no valor de R$25,00, né, Tani? É. R$25,00 com 20% de desconto. É só você digitar lá no cupom renda extra. Então, agora eu vou ler aqui. Eu já comecei com o super chat. Gente, façam-se. Façam aí. Fiquem à vontade para desfrutar do super chat. Enfim, para você, de repente, como tem muita gente, muitos comentários, você quer que eu leia o seu comentário em específico. Aqui a Jordana, ela simplesmente mandou um super chat, mas por enquanto ela não mandou nenhuma pergunta, né? Mas se você quer que eu leia a sua pergunta aí, muito rapidinho, é só mandar aí no super chat que a gente vai dando preferência aí para o super chat. Porque vocês são muitos aqui e não vai dar para eu ficar lendo todos. Então, deixa eu falar um pouco mais desse e-book. Maria Rosa, o que terá nesse e-book? Gente, eu fiz uma colinha porque é muita coisa. Eu não guardo tudo na cabeça, realmente. Nesse e-book você vai encontrar, olha a maravilha. Olha a maravilha. Você encontra aqui, ó. Escolha de todos os seus ingredientes, tá? Como montar o seu cardápio, receitas de massas e recheios, receitas sem glútenes e muito mais. Olha, é uma renda extra para você que quer iniciar o seu negócio de saudade. Gente, olha, muitos milhares de vocês me pediram muito esse e-book. Então, agora está na hora aí de vocês, ó, botar a mão na massa, comprar um valor acessível para todas vocês que me pediram esse e-book, tá? E eu garanto, Sabor em Festas garante, que é um e-book para você sair a partir de amanhã, já começar a fazer o seu saudado e começar o seu negócio na cozinha de casa, com os utensílios que você tem, com tudo que você tem, tá? Lembrando que, nos tempos de hoje, mesmo você trabalhando fora, ou se for trabalhando fora, é muito bom uma renda extra. E este e-book é uma oportunidade maravilhosa para você que quer essa renda extra. Ou até mesmo fazer dessa renda extra uma profissão. Vocês já imaginou? Deixa, você já imaginou? Então, apenas, apenas R$25,00. Toninho, a imagem está boa, gente. Porque aqui para mim está gravando, eu não sei se está boa. Dá uma olhada lá, por favor. Então, esse e-book está por apenas R$25,00. O preço é muito acessível, hein? E 20% de desconto. É só você clicar no link que está abaixo dessa live aqui. A hora que você entrar lá na plataforma do Hotmart, você vai descontar, lá tem cupom. Aí você vai digitar renda extra e vai ter 20% de desconto. Maravilha ou não é maravilha? Você já comprou? A Margarete já comprou? Parabéns, Margarete. Olha aí, a Margarete já comprou? Foi isso? Já consegui ler a Margarete lá. Fala, escreveu lá. Já comprou? Parabéns. Deixa eu falar uma outra coisa aqui para você aí, ó. Que comprou como a Margarete, que já aproveitou. Eu tenho certeza que a Margarete aí, ó. Já aproveitou um super desconto aí de 20%, não é, Margarete? É Margarete? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver se eu não estou lendo errado aqui. Nossa, graças a Deus tem muitos comentários. Muitos, muitos comentários eu não estou conseguindo ler. Mas olha aí. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Antes de eu começar a modelar e mostrar para você aqui os modelos que você... Alguns dos modelos que você vai encontrar neste book, tá? Alguns dos modelos que você vai encontrar. Lá vai ter diversas massas para salgados fritos, salgados assados, sem glúten, com farinha integral. Enfim, infinitas receitas. E de uma facilidade, algo que você vai... Eu vou comprar também. Isso mesmo. Vá lá e compre. E deixa eu falar uma outra coisa aqui. Para você que já adquiriu ou para você que vai adquirir este maravilhoso e-book, e-book, já vou garantir o meu... Isso aí, Juliana. Garanta o seu. 20% de desconto, hein? O valor do e-book é apenas R$25,00. Mas você tem aí 20% de desconto. Basta digitar lá. Quando você entra lá dentro do Hotmart, digite o cupom. Renda extra. Tudo junto. E você vai ter os 20% de desconto, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. Aqui está menor do que lá, quase. Deixa eu falar aqui. Vou pedir para quem comprou o e-book. A Ju. Quem que já comprei também? A Ju? Jusceléia, é isso? Você já comprou? Parabéns, Jusceléia. Parabéns. A você que já adquiriu este maravilhoso e-book. Vou aguardar o review de vocês. Eu vou aguardar os comentários de vocês. Vocês vão fazer lá os comentários. E aqui, gente, eu vou ser muito sincera. Eu tenho certeza que vai ter sendo... Oi? É, o review você faz lá na Hotmart. Aí eu estarei escolhendo alguns, tá? Alguns reviews para estar depois falando o nome aqui, comentando e tudo mais. Certo? Ai, que bom. Se a imagem está ótima, está bom. Então, você aí, você que ainda não garantiu, já vai garantir. 20% de desconto. É um desconto maravilhoso para este e-book que milhares de vocês me pediram. Saiu, enfim, saiu, tá? Para fazer aquela renda extra que você tanto está precisando. Porque salgadinho hoje é um dos pratos, gente, que mais dá lucro. Que mais dá lucro hoje é o salgadinho. E é algo que você faz muito rápido dentro da sua cozinha, da cozinha que você tem aí. Você não precisa ter uma cozinha industrial com máquina como eu tenho, com cilindro como eu tenho. Porque quando eu comecei alguns anos atrás, nada disso eu tinha, tá? Não tinha nada disso. Então, conforme eu fui fazendo os salgadinhos, eu fui adquirindo tudo isso. O cilindro, a máquina. Mas eu comecei com uma panela, com rolo de madeira. E a vontade. E a vontade. Deixa eu ver. A Maria Madalena, deixa eu ler aqui, ó. Rosa, muito obrigado pelas dicas que você me deu no aniversário de 15 anos da minha filha. A festa foi um sucesso. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço, eu que agradeço. Olha aí, a Margarete, eu paguei 20 reais com desconto. Então, bora aproveitar o desconto de 20%, hein? O preço do curso é 25 reais. Mas você aproveitando hoje o desconto de 20% aí, agora aqui na live, vai ter um luto muito bom aí. Deixa eu falar pra você então, como eu só tava falando. O salgadinho, ele é muito lucrativo. É algo que vai te trazer um retorno muito bom. E você que tava procurando, ó. Estava procurando a sua renda extra. Chegou o momento, chegou o dia. Tá bom? Chegou o dia. Ó, a Fábio também. Ah, a Fábio também comprou. Obrigado, Fábio. Gratidão. Quem já foi adquirindo aí? Quem comprou já vai... A Ana também já comprou. Olha aí. Vou esperar o review lá na Hotmart, hein? E aí depois, eu... Ó, o passarinho, gente. Até o passarinho ia comprar meu e-book. Olha aí. A ela e a Cristina também acabou de comprar. Ah, maravilha. Maravilha. Obrigado. Maria Aparecida, você tá começando a fazer salgados? Compre esse e-book que vai... Eu tenho certeza que vai te auxiliar em muito, tá? E o preço é muito acessível. R$25,00, mais um desconto aí. A mulherada tá falando que com o desconto de 20%, tá pagando R$20,00. Então, aproveite. Compre. Ah, Silvana. Eu amo suas receitas, obrigado. A Mônica também já comprou. Onde você envia o comprovante? Estão perguntando pra mim onde envia o comprovante, Toninho. Precisa enviar comprovante, Toninho? Não precisa enviar comprovante. Fica lá na Hotmart. Depois a gente vai ver os reviews lá de vocês. Lá na própria Hotmart. Na própria plataforma. Eu vejo o review de vocês lá. E dentro esses reviews, esses comentários de vocês, eu vou escolher alguns para que eu possa estar aqui comentando, tá? Olha, a Mônica Cavalcante já comprei. A Ellen, onde eu envio o comprovante? Não precisa enviar a Ellen. A Silvana, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos nós, Silvana. Então, como eu estava falando, tá precisando daquela renda extra? Chegou o seu dia. Chegou o seu dia, não tem mais desculpa de fazer aquela renda extra. E até mesmo transformar isso aí numa profissão maravilhosa de salgadeira. Aí você vai falar, Rosa, eu comecei aqui de pouquinho, depois que eu, Jordana, acabei de comprar. Obrigado, meu amor. Jordana, obrigado por adquirir o e-book. Obrigado pelo super chat. Gratidão, viu? Francisca, boa tarde. Cristina, Maria Rosa, não estou conseguindo comprar. Não aparece nada no link para mim. Então, nenhum, resolve isso aí. A Cristina está querendo comprar e não conseguiu. Ellen, Cristina, obrigado. Obrigado. Ó, o link para você comprar está abaixo dessa live. Você clica no link. Ela disse que ela clicou no link e não está aparecendo nada. Tenta de novo, por favor, minha querida, que aí você vai conseguir. Viu, Cristina? A Ivanilda, boa tarde. Estou em São João da Aliança, assistindo esse programa maravilhoso. Obrigado. A Juliana, comprei o meu também. Vem por e-mail. Vai por e-mail, né, Toninho? Vai por e-mail. Vai por e-mail. Deixa eu falar aqui para vocês. É um e-book online. Ele vai por e-mail, tá? Depois, na hora de comprar, vocês vão deixar lá o e-mail de vocês. Aí ele estará indo lá no e-mail de vocês. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Isso, é. Se de repente você comprou, colocou o seu e-mail lá e não apareceu, dá uma olhadinha lá na página, na pastinha de spam, que provavelmente, provavelmente não, estará lá, tá bom? Ah, quem mais? Espera só um minutinho que eu vou fazer um negócio ali, gente. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui, porque senão a gente não vai conseguir conversar. Só um minutinho. Isso, agora sim a gente vai conversar com tudo bem. Então é isso. Vou mostrar aqui agora um pouquinho eu modelando os saudadinhos para vocês. Modelagem essa que está neste e-book maravilhoso aí, que foi feito com muito amor e carinho para todos vocês, que eu tenho... Que eu tenho... Pera aí, gente. Deixa eu ver só um negocinho aqui. Pera aí. Que eu tenho aqui, ó. Pera aí, gente. Não, eu estava vendo uma mensagem que chegou aqui. Então é isso. Agora eu falei do e-book aqui para vocês. Falei da vantagem aí dos 20% de desconto, né? E agora eu vou mostrar para vocês modelando. Boa tarde, Rosinha. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Graças a Deus. Sou de Santa Antônia da Platina. Gente, então aqui, ó. Vamos lá para a massa. Essa é a massa coringa que está aí. É a primeira receita do e-book. É a primeira receita do e-book. É essa aqui, ó. Nilza, olá. Ednalva, olá. Essa massa aqui. Com essa massa aqui, coringa aqui, você vai fazer todos os saudades, todos os modelados. E aí depois tem as outras receitas, outros sabores que você, mas que achar em geral, é essa massa aqui. Vou começar modelando aqui para vocês verem, tá? Os modelos que você pode fazer com essa massa. Ai, Toninho, o seu celular desligou e eu preciso dele ligar. Eu vou começar fazendo aqui bolinha de queijo. Bolinha de queijo. Você vai pegar aqui, ó. Rosa, eu não tenho maquinário, eu não tenho a máquina. Como é que eu faço? Vou mostrar para vocês como é que você pode estar fazendo os salgadinhos na mão, como eu falei para vocês, sem ter os equipamentos por enquanto, tá? Olha aí. Você vai fazer aqui. Primeiro bolinha de queijo. Deixa eu ver aqui quem estava falando. Você deixa botando aqui, que ele me desligou, tá? Tudo bem, tá? Deixa eu ver se mais alguém já comprou aqui o e-book. Quem for adquirindo o e-book, já vai falando. Comprei, Maria Rosa. Adquiri o e-book, tá? A Maristela, maravilhosa. Sucesso para todos nós, meu amor. Para todos nós. Rosa, que maravilha. Oi, Luarte. Toninho, põe o link no site, Toninho. Põe o link no site. Tá sem o link no site? Não. Oxe, meu Deus, Toninho. Quer vender muito, Toninho. Então, vamos começar modelando a bolinha. Põe o link no chat, Toninho. No chat da live. A Juscelia falou. Amor por cozinha. Boa tarde. Então, com a massa pronta, essa é a primeira massa que você vai encontrar no e-book. Para fazer a bolinha rosa, como é que eu faço? Você vai fazer aqui, ó, um canudo de dois dedos de largura. Vai cortar a bolinha com dois dedos de largura, ó. Então, o rolinho aqui tem que ter dois dedos de largura na hora de cortar dois dedos de largura. Certo? Feito isso aqui, você vai fazer a bolinha. Olha, quem for adquirindo já vai pôr o link no chat. Já vai pôr o link no chat já, viu? A minha equipe aqui tá me orientando aqui enquanto eu tô na live. Olha. Então, a grossura. De dois dedos na hora de cortar dois dedos. Você vai fazer a bolinha. Você vai cortar a mussarela em pequenos quadradinhos e vai pôr aqui, ó, no meio. Vai fechar e a sua bolinha está pronta. A bolinha de queijo ficou pronta. Vou passar algumas modelagens de alguma forma como você vai fazer os salgadinhos em casa, tá? Boa tarde. As Marias Rosetes. Olha as Marias Rosetes. Cláudia. Sueli, boa tarde. Só agora eu consegui entrar na live. Seja bem-vinda. Silvana, boa tarde. Gente, não, olha, não deixem de aproveitar o desconto de 20% no valor do e-book hoje. R$ 25,00 com 20% de desconto. As meninas aí, ó, disseram, ó, R$ 20,00. Olha, preço acessível, hein? Muito acessível. Acessível esse preço. Não deixe de aproveitar. E quem for adquirindo aqui, ó, quem for adquirindo aqui as... O e-book já vai... Já vai passando aqui pra mim. Eu adquiri, já comprei, já comprei, tá? Quantas opções de salgados no e-book? Nossa, pede pra minha equipe. Minha equipe que tá aqui comigo aqui, quantas opções? Gente, vocês acreditam que eu não contei? São inúmeras, tá? Tem salgado frito, salgado assado, tem com massa sem glúten, tem com... Eu até notei aqui pra não esquecer. Peraí, gente. Ó. Ó, massa sem glúten, massa com integral, a comum, a assada, enfim, tem vários, mas a minha equipe vai mandar pra mim aqui e eu já falo pra vocês. Quem mais? Estão no Rio de Janeiro, a Andréia. Chovendo muito aqui também, viu? Olha aí, o link pra você que quer adquirir o e-book está aqui no chat, certo? Ah, Fábio, eu paguei 20 reais. Quem comprou, levanta a mão. É isso aí. Quem comprou o e-book já, levanta a mão aí. Então, pra você que vai modelar a coxinha, você que já adquiriu o e-book hoje, né, pra fazer aí uma renda extra ou tornar-se uma profissional, uma salgadeira profissional, você vai fazer aqui já, ó, a bolinha com a grossura de dois dedos e na hora de cortar dois dedos. Aí vai fazer a bolinha, vai pegar a mussarela que você cortou em quadradinhos, em pequenos quadradinhos, vai por aqui, vai fechar e vai bolear. Maria, boa tarde a todos deste canal, você é maravilhosa, obrigada, querida. Olha aí, e já vai ficando as bolinhas prontas, tá? Agora nós vamos fazer a coxinha. Quem mais está aqui? Rosimeire. Boa tarde, Rosa, eu sou Rosimeire, acabei de comprar o e-book, parabéns Rosimeire por adquirir esse maravilhoso e-book que vai, se você já não for aí uma excelente salgadeira, vai tornar você aí uma salgadeira de mão cheia. E olha, já vou adiantar para vocês que fora aqui o e-book nós vamos ter também um, como que é o nome, Toninho? Que vai ter? O e-book nós vamos, não é prolongar? O que é que você vai fazer? que a equipe vai fazer aqui do e-book? Nesse e-book? É, nesse e-book. Vamos pôr outras receitas, outras dicas, terá dicas, pode deixar que eu já achei a palavra. O complemento, vai ter um complemento para você que já adquiriu o e-book, não se preocupe, esse complemento você vai receber ele, tá? Com algumas dicas aí especiais que só a Maria Rosa traz para você, tá? Deixa eu ver aqui quem mais está falando aqui, comigo aqui. A Maria Aparecida já comprei com o Pix, parabéns, como recebo o curso. Ele vai, para quem comprou, adquiriu o e-book, ele vai lá para o seu e-mail, tá? Se você abriu o e-mail e não conseguiu achar lá no seu e-mail, vá na pasta do spam que ele estará lá, certo? A Rinê da Edir do Salto, a Maria Jesus, boa tarde, Tereza, boa tarde, a Tereza Brito também comprou, não estou conseguindo comprar a Cristine, Cristine, o Doninho colocou o link aqui no chat, tá? Clique no link que você vai conseguir. A Jordana, seus vídeos me alegram, obrigado, meu amor. A Nena, eu amo suas receitas, comprei e não consegui abrir, disse a Tereza Brito. Veja aí, Doninho, procura no seu e-mail, Tereza, ou no spam. Ó, a Jordana disse, o link de acesso vai para o e-mail, pessoal. Dori Ângela, você é ninja, obrigado. Para fazer a coxinha, você também vai utilizar a técnica dos dois dedos de largura e um pouco mais de dois dedos, ó, um pouquinho, dois dedos e um pouquinho para fazer a coxinha. Você vai fazer uma cavinha, vai pegar, a coxinha, gente, você pode fazer ela de qualquer tipo de recheio, de carne moída, de frango, de presunto e queijo, de costela, que é o meu caso aqui hoje, costelinha desfiada, pernil desfiado, enfim, você vai fazer a coxinha que lá nesse e-book também tem os recheios, tá? Todos os recheios que você pode utilizar. A Maria Finócio, comprei, obrigado. Ivanilda Xavier Rosa, tentei pelo Pix e não consegui. Meu aplicativo não leu a chave, Toninho. Não, não leu a chave, o aplicativo do Pix. Boa tarde, já acabei de comprar a Rosana, obrigado Rosana. A Margarete comprou, dá pra tentar amanhã? Ivanilda, dá pra tentar amanhã, mas é como eu falei, vamos aproveitar aí o desconto de 20%, hein? Olha aí, agora aqui, tô achando que eu tô aqui, recheou, você vai fechar, ó, forma mais fácil de você fechar essa aqui, ou, você vai fazer isso aqui, ó, ó, vai fechar, tá? Olha aqui, vai fechar. Então, já estou passando pra você aqui o segundo, a segunda forma de modelagem, tá? Modelamos a bolinha, agora já estamos aqui modelando a coxinha, certo? Deixa eu ver aqui. O meu também depois entra em Pix, mas copia e cola que dá. Isso, gente, ó, você entra lá na chave Pix, dá copiar a chave e cola. Ó lá, ó, a Ivanilda não conseguiu pelo Pix, a Margarete, eba, a... paguei 25, não tive desconto, não, tem que ter o desconto, olha, para ter o desconto, presta atenção, para ter o desconto, tem que digitar renda extra, tudo junto, lá no cupom de desconto, depois, o Aristida, depois você entra em contato conosco aqui, que a minha equipe vai ver pra você, tem que ter os 20% de desconto. Toninho, escreve no chat aqui, que para ter o desconto, precisa de escrever, escrever renda extra, tá? Tá escrito aqui, link do ebook, tá aqui no super chat, tá aqui no chat, e para você ter os 20% de desconto, digite renda extra, tudo junto, aí você vai ter os 20% de desconto. Olha, você não trabalha com buffet, mas ama, oh meu amor, obrigado, Dona Ângela, a Elizabeth, estou muito feliz, comprei o curso, sou de Porto Alegre, oh maravilha, faz boleto também, Toninho? Faz boleto também, Rineda, faz boleto também, Andréia Vieira, já comprei, obrigado, a Tereza Brito também, já comprei, deixa eu falar aqui, ô Toninho, o pessoal está perguntando, o minha equipe, manda, eu vou esperar a minha equipe mandar aqui para mim, até quando vai estar valendo desconto aqui para vocês, tá bom? A Aristide, acabei de comprar, bom, então vamos lá, deixa aqui, modelei aqui as bolinhas, agora estou modelando a coxinha, a coxinha você vai cortar ela assim, vai fazer uma bolinha, e aí você vai começar aqui, fazer isso aqui, vai fazer uma covinha, na coxinha, certo? Hoje o meu recheio aqui é de costela, olha que maravilha, costela desfiada, certo? E agora eu já vou mostrar para você, outro modelo de salgado, tudo isso gente, e muito mais no ebook, Márcio Gama, oi, oi Márcio, tudo bem? Andréia Vieira, acabei de fazer boleto, saiu direitinho, obrigado Andréia, querido, obrigado, comprei pelo Pix, e funcionou normalmente, disse a Jusceléia, obrigado, até quando vai a promoção, então deixa eu falar para você já já, vou esperar a equipe me responder, o que eu respondo para você, tá bom Ednauva? Então eu respondi, eu fiz aqui, com a mesma massa, olha que massa maravilhosa, é a primeira receita do ebook, é essa massa que eu estou passando para você, já fiz a bolinha e a coxinha, agora eu vou fazer o risórios, olha aqui, risórios, vou fazer mais uma coxinha, tá? Olha, vão fazendo os comentários aqui, vão comentando, vão curtindo a live, vão compartilhando a live, para essa live chegar a outras pessoas, que estão precisando aí, fazer uma renda extra, quem que não precisa hoje, gente, de uma renda extra, todo mundo está precisando de uma renda extra, porque a coisa está muito difícil, a coisa não está fácil para ninguém, e você aí, com um quilo de farinha de trigo, um caldo da carne que você fez, para rechear, né? E um pouco de sal, um alho, e um óleo, ou uma margarina, você vai pôr dinheiro na sua casa, então, o curso é um preço acessível, para todo mundo, e você, com a garantia do sabor de festas, que você já vai sair, a partir de amanhã, trabalhando, e fazendo muito dinheiro, tá? É uma, é uma das profissões, hoje, que mais, mais lucrativa, deixa eu ver, quem está comentando aqui, estou passeando pelo e-book, tem muita coisa, muita informação, parabéns, vou estudar bastante, obrigado, Fábia, querida, gratidão, olha, olha, a Fábia já está trazendo um review aqui para vocês, maravilhoso, hein? Fábia, querida, gratidão, muito obrigado, meu amor, a Maria Aparecida, ok, a Leonor, boa tarde, que delícia, a Irlanda, boa tarde, diva, cheguei, seja bem-vinda, Márcio Gama, já assistindo de Salvador, obrigado, Márcio, bom, agora vamos fazer o presunto e queijo, você vai pegar a massa, o rolo que você tem em casa, o rolo de macarrão, ó, vai abrir a massa, agora para fazer o risório, eu vou mostrar duas técnicas aqui, muito boa, que você pode utilizar, olha aqui, quem está aqui, então, quem mais está aqui? Josefa, Espanha, presença, Espanha, presença, é Espanha? Ô, Josefa, obrigado, boa tarde, Lúcia, bem-vinda, existe duas formas de você fazer o risórios, você vai pegar essas forminhas que vendem aí, nessas lojinhas dos chineses, que tem de vários tamanhos, você vai fazer, desde o risório grande de lanchonete, o médio, o, não, o grande de lanchonete, o outro que também é grande, um pouco menor que esse aqui, o médio, o pequeno, e o bem pequenininho, que é para coquetel, este aqui é para coquetel, ó, e este aqui é para salgadinhos de festas, tá? E como funciona isso aqui para você que está começando a fazer o seu salgado agora? Acabei de adquirir o curso, ô, Luiz, obrigado, gratidão, que você venda muito, que você faça muito salgado, e consiga aquela renda extra maravilhosa aí para a sua família, certo? Você vai cortar, ele vem dentro um do outro, isso aqui é muito barato, você vai adquirir isso aqui na loja por R$ 9,90, e com isso aqui, ele vai agilizar muito a sua produção de salgado aí, tá? Com as receitas que você vai estar fazendo no e-book, tá bom? Como que você vai fazer? Simone de Cachoeirinha, boa tarde! A Raquel, Oi Maria Rosa, Natos Goiás, Maria e Marido, beijos Maria e Marido, obrigado pelo carinho, Rosa que delícia, seus salgadinhos, obrigado Maria Ferreira, a Zenira, boa tarde, então eles vêm um dentro do outro, o maior corta, o maior corta, o menor fecha, tá? O menor fecha, você vai colocar o menor aqui, vai pôr o recheio de presunto e queijo, de frango catupiry, recheio de milho, enfim, creme de milho, creme de palmito, os olhos, ele é um salgado, que ele é muito versátil, você vai conseguir fazer muito tipo de, de, de recheio de creme, pra, pra pôr nele aqui, Alessandra, boa tarde, Raquel, mas eu também faço salgados, graças a Deus, que maravilha, Raquel, isso é maravilhoso, adquira um ebook que sempre tem coisa nova que a gente pode aprender, o ebook por 25 reais hoje com desconto de 20%, tá saindo apenas 20 reais, e divide até em 3 vezes no cartão, olha, olha essa maravilha, divide até 3 vezes no cartão, é bom demais, não dá para perder, aproveite. Tem receita de empada e pãozinho? Sim, de pãozinho não, empada sim, pãozinho não, mas, mas, acalme-se, tudo, tudo a seu tempo, tá vindo aí, uma, não quer o meu amor, meu amor? É muita coisa pra me processar ao mesmo tempo, eu esqueço, mas a Tony já vai trazer aqui, e eu falo pra você aqui, tá? Mas adquira o ebook, que sempre tem um segredinho a mais aí, que a gente precisa. ali o amor, o segredo de um bom salgado, é o tempero, a massa, outro dia comprei um salgado perto da minha casa, Rosa do Céu, um salgado maçudo, sem tempero, só por Deus, então, no meu ebook, você vai aprender tudo sobre isso aí, tem as técnicas, e os truquezinhos, né? Pra não acontecer isso. Eva, boa tarde, de bebedouros, Marcinho Lopes, boa tarde, o meu deslóris aqui, eu estou fazendo aqui, com presunto de queijo, olha aí, então você cortou com a maior, e vai fechar com a menor, ó, você vai fazer isso aqui, vai fechar, fechou, cortou, o risolio saiu pronto. Maria Rosa, mas eu não tenho nem os 10 reais, pra comprar essa forminha agora, você acalma, você vai pegar um copo, na sua casa, eu trouxe essas forminhas aqui, que eu também paguei, acho que 8,80, você vai pegar, vai depender do tamanho do risolio, você vai fazer o risolio grande, o médio, o pequenininho, o de festa, o de coquetel, então você vai escolher o tamanho, ou você vai pegar um copo americano, lá na sua residência, não tem problema, você pega um copo americano, e vai fazer o corte, peraí que eu já vou passar pra você. Obrigada, Elisete, pelo carinho, essas formas aqui, você vai adquirir, naquelas lojinhas do chinês, toda cidade tem a lojinha dos chineses, você vai adquirir, não, você não vai pagar 10 reais, e você vai conseguir fazer, o salgado de coquetel, que é este aqui, o salgado de festa, que é este aqui, ó, este é o salgado de festa, tá, de festa infantil, e, o de, esse, esses três aqui, são os de bar, tá, boa tarde, Vitória, Espírito Santo, a Sueli, a Sônia, parabéns pelo seu salgado, mas obrigado, Sueli, sou salgadeira, e amo as receitas, eu sou, querida, beijo no seu coração, então, agora aqui, ó, cortou, vamos rechear mais um, que agora eu vou ensinar a você fazer, sem a forminha, certo? Sem a forminha, tô mostrando aqui, alguns salgados, que você vai modelar, com o meu curso aqui, com o meu e-book, você vai conseguir fazer, esses salgados aqui, sem precisar ter o maquinário, a máquina de salgado, sem precisar ter o cilindro, nada disso, vai precisar ter, pra você já começar a trabalhar, a partir de amanhã, que eu tenho certeza, que você que adquiriu, o meu e-book hoje, amanhã já vai estar trabalhando, é só sair aí, dessa zona de conforto, que você se encontra, ai, mas tá tão difícil, eu não vou conseguir, nem fazer a zona de conforto, consegue sim, saia da zona de conforto, ó, ri pela chulipa, e comece a fazer, com o salgadinho aí, que você vai ver, que daqui a pouco, você já tá comprando, sua máquina de salgado, você tá comprando, seu cilindro, você tá comprando, um freezer, você vai se tornar, uma salgadeira, uma profissional, da área de salgado, tá bom? Desce o dedo, no like aí gente, compartilhem a live, pra mais pessoas, terem a oportunidade, de adquirir, este maravilhoso e-book, deixa eu ver, quem tá falando aqui comigo, Dina, quem quiser ganhar dinheiro, comece com salgados, é lucro na certa, beijo no seu coração, querido, obrigada, Dinael, gratidão, meu querido, você vai fechar, recheou, fechou, ó, eu exagerei no recheio, né, ó, fechou, olha aí, exagerei mesmo, risolio, está pronto, tudo com a mesma massa, é essa massa aqui, que eu estou passando pra você, quando você compra o e-book, é a primeira receita que tem lá, é essa aqui, então você não vai precisar fazer aquelas, ah Maria Rosa, mas eu, por enquanto, eu tô com medo de fazer aquelas outras receitas, lá com espinafre, com beteada, com cenoura, com sei o que, com sei o que, não tenha medo, não tenha medo, gente, não deixa o medo tomar conta de você, e podar aí, os seus sonhos, a possibilidade de você ser um excelente profissional, na área de salgado, tá bom? Pegou o olho e massa, vai abrir a massa, olha aqui, gente, o link para você adquirir o e-book, está aqui no chat, viu? Toninho, tem alguma coisa pra me falar aí, tá tudo certo aí? Então tá ótimo, Rosa, não tem a maquiagem, a pecinha que você falou, não tem, você vai pegar um copo na sua casa, uma, uma, um copo, uma, uma tampa, enfim, o que você quiser, ou vai adquirir, também na lojinha do chinês, essas pecinhas aqui, ó, essas pecinhas aqui, aqui ele corta bonitinho, fazendo um redondinho, e aqui ele corta liso, você vai abrir a massa, ó, vai cortar, eu cortei pro lado redondinho, bonitinho, ó, tá vendo? Deixa eu ver quem tá falando aqui, Rosa e Toninho, eu esqueci de falar, eu sou de Ribeirão, preto, e eu amo suas receitas, ó, Maria Ferreira, obrigado, meu amor, pelo carinho, um beijo, a Lúcia Fonseca, como compra? Olha, Maria Fonseca, Lúcia Fonseca, você, aqui no chat, tem um link, você vai entrar nesse link, se você quiser aproveitar, aí, o desconto de 20%, você, hora que você for comprar, você aproveita, lá, lá, tem assim, desconto, aí você vai, oi? Cupom, é, cupom de desconto, você vai digitar, renda extra, e vai adquirir, aí, seu 20% de desconto, tá bom? É super fácil, é só, é só clicar nesse link, que se encontra aqui, como comprar o ebook, a Lúcia, perguntou, eu já, eu já respondi, a Maria Finócio, boa tarde, curiosidades, é verdade, salgadinho, vende bem, quanto tá saindo, 10 salgadinhos fritos, e o centro, Rosa, eu vou ser sincera, eu não vendo salgadinho, se não for por cento, nem por cento eu não vendo mais, eu faço a festa fechada, mas o centro do salgadinho hoje, aqui na cidade de Penápolis, 100 reais, tá? 100 reais, você tá vendendo o centro hoje, eu, a Maria Rosa, não faz assim, 10, 12 salgadinhos para vender, não faço, o meu tempo é muito corrido, eu tenho muita coisa a fazer, então pra mim é só de grande quantidade, só fazendo festas, mas o centro em si é 100 reais, tá bom? Isso do frito, porque o assado tá 110, deixa eu ver aqui, quem mais tá falando comigo, e o salgadinho, como todas, muitas pessoas aqui já falaram, já comentaram, é muito lucrativo, gente, você consegue, com uma única massa, como eu falei aqui pra você, fazer vários tipos de salgadinho, croquete, coxinha, risórios, vários, o enrolado de salsicha, vários tipos de salgadinhos, você faz com uma única massa, então é muito lucrativo, vale muito a pena, tá? quem mais? Maria das Graças, boa tarde Rosa, gostaria de saber quanto você vai ensinar a fazer pãozinho delícia, você é danada, você é danada, porque a minha equipe já está trabalhando nisso, não vou falar mais nada, a minha equipe já está trabalhando nisso, tá bom? Aguarde um bocadinho, ah, Cleide, amo suas receitas, a curiosidade em minutos está ótimo, o preço está maravilhoso, o preço, né? Ana Paula, boa tarde, então você cortou com copo, com a tampa de panela, qualquer coisa, fez o corte, você vai fazer assim, a conchinha aqui também, e vai rechear, esse eu vou fazer de Romeu e Julieta, olha, mussarela, e um pouquinho de goiabada, aí você vai fechar aqui, vai fechar, é, não fica, não dá muito certo fazer o redondinho bonitinho, peraí, ó, você fechou aqui, na mão, ó, fechou, pega o negocinho que você cortou e vem e faz isso aqui, ó, aí vai ficar bonitinho de novo, tá vendo? Esses olhos feitos não, quem mais? Vamos ver quem mais está comendo aqui comigo, a Ana Márcia, ó, parabéns pelas receitas do curso, amei, pergunto, essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, Elizabeth? Vai ficar gravada. Ana Márcia, boa tarde, lindona, cheguei, te amo, obrigado pelo carinho, meu amor, gratidão, Maria Finócio, adorei o e-book, está perfeito, visivelmente lindo e muito bem detalhado, adorei as receitas das massas, você poderia gravar o vídeo fazendo a massa da coxinha, de espinafre, eu amei, parabéns, com certeza, farei, farei para vocês, tá bom? Quem mais? Obrigada pelo review aqui já, viu? Olha quem comprou, já está trazendo review aqui do e-book, então não perca tempo, adquira aí o seu e-book, para garantir aquela renda extra para casa, ou até mesmo aí você já se tornar uma maravilhosa profissional da área do salgado, uma salgadeira, ou um salgadeiro. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Obrigada pelo review aqui, viu? Maria Finócio, né? Obrigada. A Gislene Gomes, ai meu Deus, está escrito em inglês? Bom, apremide, madame, xerri, Maria Rose, ai meu Deus, está escrito no nome, ai meu Deus, eu deixei, ó meu amor Gislene, ó, beijo, eu não entendo nada, não entendo nem o português direito, quanto mais o francês, que pelo jeito ela é francesa, oi Rosa, acabei de comprar o e-book, vou vender muito, tenho certeza disso, Alessandra, tenho certeza disso, e depois eu aguardo aqui o review de todas vocês, tá? De todas vocês, eu aguardo aqui, para vocês me falarem o quanto, olha, vocês vão lá nas minhas redes sociais, tiktok, kawai, instagram, e vão mandar para mim, olha Rosa, estou vendendo muito, graças ao seu e-book, obrigado, eu tenho certeza disso, eu garanto aqui para vocês, a Raquel do Piauí, na live, quem mais? Deixa eu ver aqui, Ana Luísa, faz os próprios cursos com vídeo, amo fazer suas receitas, gente, vocês estão aqui, vocês estão aqui hoje, aqui, como é assim, sendo adivinhos? Porque eu estou com uma equipe maravilhosa, que tudo isso, já está tudo sendo aí, programado, já, tudo, um atrás do outro, já está sendo programado, então, se acalmem, tá? Tudo isso aí, ele é, ele é o Cana, Oi, boa tarde Rosa, você é uma mulher abençoada, obrigado, todos nós somos, a Djalmira, olá querida, nos seus vídeos, obrigada, Gislene, é, Guaratinguetá, é o Cana, boa tarde Rosa, pode fechar os olhos, com a ponta do garfo, eu vou até, Tony, pode pegar um garfo lá para mim? Vou até mostrar para vocês aqui agora, agora eu vou fazer um risório só de queijo, ó, você vai pegar a moçarela, vai pôr aqui no meio, tá? Vai fechar, ó, vai fechar os risórios, pega lá um garfo para mim, é, pega um garfo lá para mim, e vou mostrar para você, ó, cortou, fechou, agora você vai fazer igual a avó fazia, lembra que a avó fazia pastel, e vinha fechando assim? Carina, Rosa, pode fechar os risopórios, vou mostrar agora, Rosa, gosto de pessoas positivas igual você, amo cozinhar, e já faço algumas vezes, algumas vezes comida para festa de aniversário, almoço, e tenho planos, mas nas mãos de Deus, seguir em frente, e conheci, em frente, conheci você agora, Elizabeth, tudo tem que ser nas mãos de Deus, e tudo no tempo de Deus, aí dá certo, né? Leonor, povo, deixa o like, isso povo, deixa o like aqui, compartilhem a live, deixa o coraçãozinho, que aqui, tem agora a opção de você deixar o coraçãozinho na live também, né? Tem várias opções, vai sair daqui, de comentário, fechando o seu não, o que é que está falando comigo, ah, tá, tá tudo certo lá? Tá. Olha aqui, gente, ó, fechou o garfo, olha que bonitinho, fecha o garfo, então eu já mostrei pra você aqui, com essa massa, você vai fazer coxinha, bolinha, risoles, e agora, eu vou fazer aqui, o famoso joelho, que também é um tipo de risoles, pera aí, deixa eu ver quem está falando aqui comigo, gente, só um minutinho, a Regina, não consegui comprar o e-book, a Regina não conseguiu comprar o e-book, Noni, olha, deixa eu falar aqui, Regina, você vai entrar nesse link, que está aqui, tá, é, vai clicar nele, vai abrir lá a plataforma do Hotmart, né, Toninho? Aí você vai entrar lá, pra conseguir aí, o desconto de 20%, você vai ter que digitar o cupom, assim, renda extra, e vai dar enter, daí você vai escolher, se vai ser boleto, se vai ser cartão, se vai ser, qual que é a opção, Toninho? Boleto, cartão, e que mais? E pix, tá? Boleto, cartão e pix, você escolhe a opção, e aí eu vou dar enter, e eu vou dar tudo certo, aí a mochila, o e-book vai para o seu e-mail, se não estiver no e-mail, está no spam, tá bom? Oi, meu xerri, sou de Itaquerão, Deusona do Itaquerão, boa tarde, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, peraí gente, a minha equipe mandou aqui, um negócio aqui para mim, ai meu Deus, saiu de novo aqui, ah, tá mandando para você aí, você depois passa, pergunta para a equipe aí, até quando que vai ser, se vai ter prolongamento, dessa promoção, dessa, desse negócio, nos 20%, tá bom? Que aqui é tudo ao vivo e a coisa, a gente vai passar para vocês, em tempo real, porque, eu acho que é a forma mais justa, da gente, fazer aqui com vocês, tá bom? Já separei duas receitas, para eu estudar e fazer, quando eu fizer, eu te aviso, tenho certeza que meu filho, meu eterno bebê gigante, vai amar, oh, Fábio, meu amor, não se esquece de mandar para mim, o review, em qualquer plataforma, na TikTok, na live, Facebook, Instagram, enfim, mande para mim lá, se possível, até as fotos para eu postar, bom, olha, fizemos aqui, risoles, coxinha, bolinha, nós fizemos, né? Agora, a gente vai fazer croquete, vou ensinar você a fazer croquete, peraí, com a mesma massa, a massa essa, que é a primeira massa, do e-book, quando você adquirir o e-book, a primeira massa, a primeira receita que você vai encontrar, é essa massa, que é a massa coringa, com essa massa, você vai fazer todas as outras, que você vai encontrar aqui, neste e-book maravilhoso, para você, que está na procura, daquela renda extra, com o salgadinho, que é super lucrativo, que dá, olha, vai por capela, vai por mim, que eu sei o que eu estou falando, logo, logo, você vai estar comprando uma maquinona, nessa daqui de salgado, o seu cilindro, para fazer as massas, assada, a sua máquina, para fazer os salgadinhos fritos, vai por mim, tá bom? eu tenho certeza, porque vale muito a pena, e o preço também acessível, 25 reais, com 20% de desconto, maravilha, deixa eu ver quem mais adquiriu aqui, quero ver quem mais adquiriu o e-book, vamos lá, a Solange, olá, minha linda, a Elisete, boa tarde, a Leonor, aqui em São Paulo, está uma friaca, vou passar um cafezinho raiz, no currador de pano, estou levando, mulher, eu estou aqui, numa friagem lascada, Leonor, você está sanhando eu, assim, porque esses dias, eu sanhei vocês, aqui no canal, fazendo um cafezinho, passadinho, mas não tem problema não, eu já vou fritar, já já, os salgadinhos aqui, quentinho, e vou dar aquela sanhada, base creme em vocês, vocês vão ver, eu só vou fazer aqui, a última modelagem, já vou mostrar como, gente, inclusive, até mesmo, várias formas, de se empanar, os salgadinhos, também você vai encontrar, neste e-book, fora as receitas, os recheios, as massas, você vai encontrar, várias maneiras, de como empanar, o seu salgado, olha gente, é um e-book maravilhoso, bom, vocês já estão, já estão tendo review, aqui, ao vivo e a cores, de quem já adquiriu, um e-book, então não tem muito, nem o que falar, só falta agora, você comprar, adquirir este maravilhoso e-book, pix, boleto, e cartão, divide até três vezes, olha que maravilha, né, divide até três vezes, ó, corre pro mercado, ai, quem mais está falando comigo aqui, Rose Claire, Rosa, pode empanar com o que, e para ficar sequinho, sem ficar encharcado, adoro vocês, suas receitas, meu amor, adquirir e-book, que lá tem tudo isso, tudo isso, como empanar, como fritar, para não encharcar, tudo isso tem lá, o que usar, para fazer, tudo isso, adquire, Rose Claire, está muito barato, 25 reais, com 20% de desconto, você vai pagar 20 reais, você pode comprar em até três vezes, e eu tenho certeza, é garantia de lucro, mas fica aí na live, que você já vai ver, você já vai conseguir sacar alguma coisinha aqui, Edilson, boa tarde, cheguei agora, estou meio perdido, qual o valor do e-book Edilson, 25 reais, com 20% de desconto, 20 reais, você pode fazer em até três vezes, no cartão, super barato, né, e é lucro garantido, garantia do sabor e festas, garantia do sabor e festas, a Mag, a Simone, vamos junto, vamos nós juntos, Leonor, aqui no Rio Grande do Sul, deve ser, RS é Rio Grande do Sul, gente, também está frio, vamos tomar um cafezinho, faz comigo, não, Magda, sempre chego atrasada, mas cheguei para assistir, obrigado, meu amor, a Graziete, boa tarde, querida, moro no Pará, estou sempre vendo seus vídeos, obrigado, a Fábio disse que pode deixar, ela vai mandar o review, o review você faz lá no Hotmart, e aí, a próxima semana, eu já vou, já posso até falar aqui, o pessoal já respondeu para mim, não é bem? Oi, Ana Luísa, e-book está lindo, muito bem feito, obrigado, meu amor, gratidão, mas deixem, vocês que fizeram, que compraram, que já adquiriram o e-book, deixem lá os reviews, lá na Hotmart, que a semana que vem, eu estarei escolhendo, alguns reviews, que provavelmente, vai ser milhares de comentários, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso, eu não vou conseguir ler todos, mas alguns serão escolhidos, para no próximo domingo, eu vir aqui com vocês, numa live, e estar lendo todos os reviews aqui, todos os comentários, não todos, todos os comentários escolhidos, para vocês, tá bom? Maria das Graças, Rosa, não esqueça do e-book, do pãozinho dele, pode deixar, que a minha equipe, já está aí, trabalhando em alguns outros e-books, tá bom? A Mônica, aprendi a empanar com você, obrigado, meu amor, a Sibeli, boa tarde, dona Rosa, que saudade, de fazer meus salgadinhos, eu sou salgadeira, desde de oito anos de idade, e há cinco anos, não consigo mais, porque estou doente, oh meu amor, estimos as suas, as suas melhores, a gente sempre conversa, né Sibeli, se Deus quiser muito embe, você vai estar bem, né? O risole pode empanar, para não encharcar? Não, só pode, como deve, Leonor, risole tem que ser empanado, todos esses salgados, com essa massa, tem que ser empanado, gente, eu estou lendo vocês aqui, então por isso, eu não estou, falando com vocês aí, mas é rapidinho, eu já volto, a Marilza, boa tarde Maria Rosa, cheguei tarde, estava trabalhando no dia de hoje, oh meu amor, isso mesmo, trabalhe, para trazer o sustento para casa, mas se você estiver precisando, de uma renda extra, está aqui hoje, a sua solução, o ebook do Maria Rosa, aqui de sabor e festas, apenas 20 reais hoje, o preço do ebook, 25 reais, com os descontos de 20% que estamos dando, que né, você vai pagar apenas 20 reais, tá bom? Pode pagar por boleto, pix, cartão, olha que facilidade, vem até três vezes, tá bom? quem mais? Cheguei agora, fala, a chave para o desconto, a chave para o desconto, para quem vai adquirir, para quem vai adquirir o ebook, a chave para o desconto, é renda extra, tudo emendado, tá bom? Você vai digitar lá, a chave do desconto, de 20%, é renda extra, se você tem que digitar, renda extra, tudo junto, para poder adquirir o 20% de desconto. Rosa, quantas folhas tem o ebook? Quantas folhas tem o ebook, Toninho? 108. 108 folhas, mas vale muito a pena. Hã? Por enquanto. Por enquanto, por enquanto, porque ele ainda vai ter aí, algumas dicas que a Rosa vai trazer para você, aquela dica somente eu tenho, aqueles truquezinhos que somente eu tenho, quando eu estou nas festas e tudo mais, para você ter aquele salgadinho assim, 100%, tá bom? Deixem like, compartilhem a live, aproveitem essa super promoção, e vamos lá comprar o ebook que muitos de vocês me pediram, chegou o dia, hoje é o dia, hoje é a hora de você adquirir um ebook maravilhoso, para fazer aquela renda extra, e vir aí, se tornar um excelente profissional na área de fazer salgados, tá bom? Isso, Kátia Camargo, renda extra é a chave para o desconto. Rosa, quantas folhas tem o ebook, o Toninho já passou aqui? Quantas folhas tem, Toninho, o ebook? 108. A Rita, cheguei, Rosa, maravilhosa, adoro você, vem, vem para São Paulo, você, Toninho, vocês arrasam, boa semana, Deus continue abençoando todas nós, Rita. Eu vou ler aqui rapidinho, e vou aqui já ensinar o croquete. A Terezinha, boa tarde, Rosa, assistindo a live, porém, tem um friozinho aqui em São Paulo, um abraço para o Toninho, aqui também na cidade de Penal, custa bem frio, tá? A Estela Cunha, já comprei também, obrigado, meu amor, gratidão, Ana Paula, Rosa, boa tarde, Deus te abençoe. Isso, Toninho, vai lendo, vai respondendo com o pessoal aí, por favor. Boa tarde, Rosa e Toninho, disse a Lucineide, Aristida Domingues, deu certo, já chegou o e-mail, obrigada, gratidão, meu amor, por adquirir o e-book, viu? Olha aí, para você fazer o croquete, no caso, eu vou fazer croquete aqui, de costela desfiada, eu faço o seguinte, massa e recheio, agora aqui, tem inúmeras formas de você fazer croquete, essa não é a única, tá? Existem inúmeras formas de você fazer o croquete, essa é uma das, que eu estou passando para vocês. Aí, uma boa tarde, Rosa, cheguei agora, nas suas receitas, obrigado, meu amor, gratidão, abraço para você, por Tânia, obrigado, quem mais daqui? A Cleusa, Rosa, aprendo muito com você, obrigado, querida, eu fico feliz em saber. Mr. Splendid Art, já adquiri o e-book, tá lindo, tem vários tipos de massa, estou querendo testar essa de espinafre, e a sem glúten, teste, depois você vem me falar aqui, o que foi que você achou, tá bom? Acho que é isso, MR Splendid Art, obrigado por adquirir o e-book, viu? Gratidão. Maria das Graças, Boa tarde, boa tarde, Rosa, quais são as receitas do e-book? Você vai ter que entrar, vai ter que comprar, são 108 páginas de receitas, de como fazer, de qual recheio utilizar, qual massa fazer, tem muitas, meu amor, dentre elas, tem salgadinho frito, salgadinho assado, como fazer para fritar, tá bom? Tem muito, 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 vale muito a pena, pelo preço que está. Bom, então agora aqui, misturado tudo, na massa, você vai fazer o croquete, Rosa, qual que é a medida do croquete? O croquete, eu aconselho você, a fazer a grossura de um dedo, um pouquinho mais, pouca coisa a mais, você fazendo na mão, porque na máquina, você já, já deixa tudo organizadinho, tudo no tamanho certinho, ó, grossura de um dedo, um pouquinho mais, você vai pegar uma faca, e vai cortar aqui, três dedos, três dedos, tá? Aí ele vai ficar assim, aí você pode fritar ele assim, isso é croquete, ou você vai fazer isso aqui, ó, vai dar uma enroladinha, nele, para ele ficar, ó, meio assim, tá? Olha aqui, ou você frita ele já do jeito que você cortou, deixa eu ver, ai, apertei o negócio aqui, não podia, ah, Marilsa Maria, acabei de comprar ebook, agora, peraí, ai, não dá para ler, que tem um coraçãozinho aqui na frente, agora, acabei de comprar o ebook agora, ainda bem que cheguei a tempo, ô Marilsa, meu amor, obrigado, gratidão, por adquirir o meu ebook, e fico muito, muito feliz, tá? Fico feliz, e olha, eu vou ser muito sincera, eu estou muito feliz, porque eu sei, que este ebook, vai trazer a muitos de vocês, aquela renda extra, que tanto vocês estavam precisando, que muitos de vocês estavam procurando, viu gente? Vai valer muito a pena, mesmo, para todos vocês, e para mim também, por que não? Porque vocês comprando, eu ganho dinheirinho do curso, não vou mentir, né? E vamos ser hipócritas aqui também, né? Maria das Graças, eu respondi a Maria das Graças, você tem a receita da rosca? Maria das Graças, está aqui já no canal, Sabor e Festas, tem aqui, da rosca, da trança doce, da trança salgada, a Cleusa Venâncio, preciso fazer uma renda extra, melhor, melhor, é salgadinho, ou brigadeiro, como consigo comprar suas receitas de salgadinho, e o e-book, como compro, Jesus te abençoe, você e tornei, Cleusa, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, salgadinho, é claro, você vai ter um lucro muito, muito bom, tá? Se você estivesse no lado de brigadeiro, com certeza eu puxaria a sardinha para o meu lado, e falaria para você, Cleusa, brigadeiro, mas, como eu sou muito honesta, eu vou puxar a coisa aqui para o meu lado, Cleusa, compra um e-book de salgadinho, que é lucro garantido, salgadinho, como compra de come de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora, como come salgadinho, brigadeiro eu já não sei, porque eu não faço essa área do brigadeiro, mas então puxando a sardinha para o meu lado, Cleusa, adquira o meu e-book, tá? Hoje aqui, ele é 25 reais, com 20% de desconto, você vai pagar aí, é, 20 reais, você pode pagar no boleto, no pix, no cartão, tá? Vale muito a pena. Já comentei na Hotmark, ô, Fábio, é meu amor, gratidão, beijo no seu coração, a Valéria Rosa, boa tarde, Priscila Cruz, adorei o e-book, tem toda uma parte dedicada ao planejamento, que tem dicas de como, como e onde vender, gratidão Priscila, um grande beijo no seu coração, obrigada, provavelmente a Priscila também já adquiriu o e-book, porque se ela fez, olha lá, ela já adquiriu, obrigada Priscila, é isso aí gente, aproveitem, e pra você aí, que adquiriu, ou que já, que vai ainda adquirir o e-book, não se esqueça, de colocar lá, no, pra adquirir o desconto, coloque lá, renda extra, tá? Digite lá, renda extra, tudo junto, que aí você vai adquirir 20% de desconto no valor do e-book. Então, vou acabar de fazer agora, o risó, o croquete, e vou empanar e fritar, para vocês verem aqui. Então, lá no e-book, alguns dos tipos de salgadinho já estão aqui, croquete, risoles, coxinha e bolinha, alguns deles já estão aqui, pra você ter uma ideia, do que tem lá no e-book. A Cleusa Renancio, onde compro? Cleusa, aqui, neste, neste chat, o Toninho acabou de colocar, o link do e-book. É só você clicar aqui no chat mesmo, neste link, que você vai ser, redirecionada para o Hotmart, e ele vai, lá tá tudo explicadinho como fazer. Outra coisa que eu quero falar pra você aqui, não se esqueça de digitar lá, renda extra, para adquirir o desconto de 20%, tá bom? Tudo junto, renda extra, tudo junto, certo? Maria Palmeira, boa tarde, Rosa, cheguei agora, esqueci, como que esqueci? Como você está? Estou ótima, com a graça de Deus, e você, tudo bem? Seja bem-vinda comigo aqui na live. Ô Toninho, vem ver aqui, fazendo um favor, que pra mim tá meio difícil levantar, vem aqui que eu quero, eu quero, eu quero, empanar os salgadinhos, mas ele tá ali, ô gente, depois que você, deixa eu mostrar aqui, você fez o croquete, você não precisa fazer o croquete assim, ó, compridinho, dá lá o negócio de empanar, você pode fazer bolinhas também, para empanar, o que eu vou utilizar? Água, e farinha de rosca, é só o que eu vou utilizar, a Maria Rosa, mas existe outras, amor, tá pagando, você resolve aqui pra mim? Existe outras formas de empanar? Sim, lá no e-book, eu trago várias outras, outras formas de como você, vai empanar o salgadinho, sem ser somente dessa forma que eu estou passando para você agora, tá bom? Então vamos lá, água, água e farinha de rosca, deixa eu ver aqui quem está falando comigo, tudo certo? Então tá bom, boa tarde Rosa, cheguei agora, esqueci como você está, minha querida, estou ótima, Silva, boa tarde, cheguei atrasada, de jeito nenhum, não está atrasada, ô Tony coloca, não, não coloca não, porque eu vou levar um minutinho no freezer, e enquanto isso eu vou conversar com o pessoal aqui, não, eu também já comprei, gosto, gosto muito, ai, esse coraçãozinho aqui, atrapalha eu ler os comentários, você não pode por ali, para rolar ali, aqui, tá rolando aí, deixa eu só tirar isso da frente, é, porque senão eu não consigo ler os comentários, ó, tira daí, isso aí, que eu não consigo ler os comentários, e amor, você está pior que eu, nossa, está pior que eu, o bem está pior que eu, gente, bom, colocou na água, e você vai passar na farinha de rosca, olha aí, vou mostrar aqui a você, então lembrando que neste e-book, você tem as formas de modelar, os recheios, as massas, gente, é maravilhoso esse e-book, tá, adquira, você não pode se arrepender, a Rosilda, eu também comprei, gosto muito de vocês dois, parabéns, amor, está boa a venda lá? Fala para mim, está boa a venda? a você, beijo de Recife, Roselene é meu nome, meu esposo adora vocês, ô Roselene, um grande beijo para você, um grande beijo para o seu esposo, é, Hélio, obrigado pelo carinho de vocês, viu? Muito obrigado, quem mais? A Neuza, olá, já cheguei, despeguei, a Neuza já chegou e despegou, ô Jesus amado, a Vanessa Santos, casal maravilhoso, obrigado, a Eliane, boa tarde, queridos, a Vanessa, manda beijo para Barretos, interior de São Paulo, beijo, ó, só vou acabar de empanar, e aí eu já vou ficar uns 20 minutinhos, batendo papo com vocês, explicando sobre ebook, enquanto este salgado vai para o freezer, porque tem que ir para o freezer antes de fritar, não me venha com essa conversa, ah, mas eu empanho e frito, então você está perdendo tempo, está perdendo empanamento, está perdendo óleo, está perdendo gás, está perdendo tudo, não pode, tem que ir no mínimo, no mínimo, do mínimo, do mínimo, uns 20 minutinhos para o freezer, tá? Vanessa, manda beijo para Barretos, interior, beijos, agora os risórios, tá bom? Ah, Lupercio, olá, sou Conchita, aqui de Curicuti, Cuti, 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 não é Cunitiva, não? Ô, Conchita, não é Cunitiva? Beijos, Conchita! Adriana Ramos, boa tarde, boa tarde, Adriana Ramos, obrigado pelo carinho, pronto, agora, enquanto isso, vai lá para o freezer, nós vamos falar do e-book, e nós vamos conversar aqui um pouco, tá? Coloca lá, Toninho, no freezer, pelo menos uns 20 minutos, só para o pessoal, para mim conversar com o pessoal, ó, esse aqui ali, não pode, olha aí, então, deixa eu mostrar a vocês aqui, Ivani, oi, Rosa, amo suas receitas, acabei de comprar o e-book, sou de Luiziana, você é pertinho de mim, Ivani, eu não quero ficar essa, obrigado, meu amor, gratidão por adquirir o e-book, a Ivani de Luiziana, Ana Paula, olá, boa tarde, sou de Macapá, Amapá, então, olha aí, mostrei a massa para você, mostrei algumas modelagens do salgadinho, e agora nós vamos bater papo sobre o e-book, agora nós vamos conversar aqui, tá? Ô, Toninho, você retira isso aqui, que eu vou colocar o notebook aqui, para mim conversar com o pessoal, se você puder guardar isso aqui para mim na geladeira, você guarda? Gente, agora eu vou ficar aqui, eu com vocês aqui, nós aqui, vocês e eu, eu e vocês aqui, tá? Para a gente ir conversando aqui, e eu vou falando para vocês aqui agora do e-book, a Janete, boa tarde, adoro sua risada, sou sua fã, obrigado pelo carinho, Janete, tem salgado assado também, Silvia, tem salgado assado também neste e-book, eu sou Simone de Cuiabá, Mato Grosso, olá Simone, a Leonor, que Deus abençoe e multiplique seus bens, Rosi, Toninho, gratidão por compartilhar seus conhecimentos, traz esse celular aqui para perto de mim agora, aqui, aquele lá, traz ele aqui para perto, assim, assim, é, traz, faz para o povo ficar mais perto de mim agora, isso, agora vai estar aqui, tete a tete, daqui mais uns 20 minutinhos, eu vou lá fritar o salgado, e mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver o que estão falando aqui, Ana Paula disse parabéns, a Luísa Silva comprei o e-book, obrigada, gratidão por ter comprado o e-book, eu fico muito grata, a Maria Palmeira, obrigada querida, estou lavando roupa, você também trabalha sem parar, que Deus abençoe essa coragem e tanta força, dá um abraço no Toninho, ele também te ajuda bastante, força para ele também, ô Maria, obrigado meu amor, gratidão por tanto carinho comigo e com o Toninho, viu? O Lupercio é, é, é meu esposo, o Lupercio é meu esposo, estou usando o celular dele, me chamo Conchita, sou de Curitiba, não percam o vídeo seu, um beijo no seu coração, gratidão, por tanto carinho aqui comigo, tá? Então deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês, que eu fiz uma colinha, porque não tenho condições nem cabeça para isso, Daiane, beijos para você, adoro seu canal, aqui de Uberlândia, Minas Gerais, tem ebook com sugestão de cardápio? Eu organizo um jantar para um grupo de pessoas, a cada 15 dias, e muitas vezes me falta ideia, tem lá no Hotmart, tem sim, lá no Hotmart tem, tá bom? Se você clicar neste link aqui, você vai ser redirecionada para lá, e lá você vai ver outros dois ebooks, tá bom, meu amor? Só tem mais um? E o outro? Ah, tá, tem mais um lá, que eu acho que é esse, é esse que ela está precisando? É? Tá, o Daiane, então não é não, não é o que você está precisando que tem lá não, mas aqui no Sabor e Fespas, no YouTube, eu tenho certeza que você já vai conseguir, aí se, se planejar, e com muitos dos vídeos que tem aqui, tá? Gente, se você quiser que eu leia, eu não li aqui o seu comentário, se você quiser que eu leia, faça-se aí do Super Chat, que também, que aí já vai aparecer assim aqui, eu já vou ler seu comentário primeiro, pode utilizar o Super Chat, que é mais dinheiro no bolso, aí eu faço minha área do público, Maria das Graças, oi Rosa, você tem receita de rosca, rainha? Minha filha, que rosca que é essa? Não é rosca que eu ensino aqui, não? É que às vezes a minha na cor, só muda o nome, Antônia Alves, oi Maria Rosa e Toninho, boa tarde, sou de Quilinópolis, Goiás, te acompanho sempre, obrigado, Silvana Pereira, beijos, Daiane Ramos, obrigado. Então, eu deixo falar aqui pra você, neste e-book, você vai encontrar tudo para te ajudar, gente, tudo, tudo para ajudar você, como? Escolha dos ingredientes, como montar o seu cardápio de salgadinho, olha, olha que maravilha, né? receitas de massas e recheios, receitas sem glúten e várias outras receitas, né? Olha aí, rosca rainha e roça doce, que eu já ensino a fazer aqueles canais disso, Toninho. Lembrando, gente, que esse e-book aqui, sinceramente, eu vou ser muito sincera aqui com vocês, é a oportunidade que você estava precisando para ganhar aquela renda extra sulu e vir a se tornar um excelente profissional na área de salgado, um salgadeiro ou uma salgadeira. Valor do e-book, Maria Rosa, R$25, com 20% de desconto, está saindo a R$20, formas de pagamento, cartão, pix, boleto, tá? Super fácil, né? Para você comprar. O que mais que eu tenho que falar aqui para vocês? São inúmeras as receitas, tem como você, tem os utensílios que você vai precisar, os tipos de farinha, como fritar, como transportar, enfim, gente, é o e-book completo. Quem já comprou aqui, já mandou os reviews aqui para a gente, né? A Miriam Pinheiro, amo demais este canal, sou apaixonada por Maria Rosa e Toninho, são maravilhosos, sonho em ir buscá-los para fazer um jantar para a nossa família, aqui em Belém do Pará. Ô, Miriam, você já pensou eu indo aí com minha imoraca assim? Faz bastante, Sérgio, Gatti. Beijo, meu amor, obrigado pelo carinho, viu? Ô, Toninho, o pessoal mandou a resposta para mim aí? Ó, e o e-book também, gente, deixa eu mencionar aqui uma coisa para vocês aqui, que a minha equipe está me cobrando aqui, o nosso e-book tem mais de 100 páginas, olha que e-book completo, mais de 100 páginas para você, tá bom? de um e-book maravilhoso. Tem, a minha equipe está me puxando a orelha aqui, ó, tem salgados assados, tem salgados fritos, tem todo tipo de salgado que você precisa. Fala, Toninho. Ah, tá, para quem estava pedindo aí a rosca rainha, o Toninho colocou abaixo dessa live aqui o link do vídeo, onde eu ensino a fazer, tá bom? Ângela Soares, comprei agora, comprei agora, deixa eu ver, é isso? Comprei agora, é só trabalhar, Deus nos ajuda, que Deus ajude todos nós, Ângela Soares, tá? Que Deus ajude a todos nós, cada dia mais e mais, adquiram aí, para quem adquiriu, gente, depois, no próximo domingo, eu estarei, Toninho, o seu celular parou aqui, no próximo domingo, eu estarei fazendo o, uma live, onde eu escolherei, lá no Hotmart, alguns comentários de vocês, alguns dos reviews, tá? Para estar falando aqui, na próxima live, do domingo que vem, tá bom? Mas, não, você vai falar, não, gente, infelizmente, não vai dar para todo mundo, que eu tenho fé em Deus, que eu vou vender milhares e milhares deste curso, porque eu estarei ajudando com este curso, milhares e milhares de famílias, milhares e milhares de, de donas do lar, ou de donos do lar, com este curso, com este e-book, e-book, tá bom? Marcia Tagliaferro, cheguei, boa tarde para todos, boa tarde, querida, Angela Soares, obrigada, gratidão por adquirir o e-book, Aristídia Santos, amém, amém para todos nós, querida, que Deus abençoe todos nós sempre, né? Todos nós sejamos abençoados. Ô, Toninho, você pode vir aqui, lembrando que o e-book tem mais de 100 páginas, tem salgado frito, salgado assado, vários tipos de farinha, vários sabores de massa, né? Neste e-book, façam perguntas aqui para mim, que eu vou respondendo para vocês, enquanto eu estou aguardando o salgadinho ali, alguns minutinhos, no freezer, para que eu possa, para que eu possa, estar, para que eu possa estar, comentando aqui com vocês. O que significa isso aqui? No vermelho. Não posso te falar, depois você fala. A massa de salgado frito é a mesma para todos os recheios? A massa de salgado frito é a mesma? Sim, sim, mas tem as massas de sabores, que aí muda alguma coisinha, tá? Mas a frita, essa massa que eu fiz aqui agora, você vai ir, recheio doce, recheio salgado, frios, tudo, tudo, tudo. Isso é o clique, quando você começou, teve um embargo, agora diminuiu, entendi, tá bom, eu já estava preocupada. Maria Pereira, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente, deixa eu ver aí, que menino, que que eu, é... Você quer a live? Bora a live? É, eu quero que você abra a live, pode abrir, não, a live não, onde eu estava lá com a equipe, lá, porque eles estão passando algumas coisas para mim. Ah, tá. Leonor, povo, tem mais pessoas na live do que like, deixa eu ver, é, gente, deixa eu ver, nossa, gente, o Ben quebrou o celular, meu povo de Deus, quebrou, Ben? Não quebrou, não, graças a Deus, ó, gente, eu estou aqui querendo ganhar um dinheirinho, o Ben está fazendo eu perder ali do outro lado, vem, pode, vem, faz com eu, não, Ben? Esse negócio não quer, ele está muito frouxo, ele está perdendo. Caramba, Ben, de novo, a gente vai, meu Ben. Está sem capinha, caramba, ele está arrumando, ele pula. Tá. Ah, ah, meu Deus, mas está bom, responde para a minha equipe, está bom? Ah, ai, ai, povo, tem mais, isso aí, Leonor, faz esse povo da clique aqui, vamos clicar, vamos, vamos deixar like, para você, que passa aqui e não deixa like, eu fico muito triste, porque o seu like me ajuda, a ajudar o YouTube, a, de espalhar mais o meu vídeo, tá bom? Pergunta para a equipe, se eu já posso falar sobre o próximo domingo? Tá, pergunta lá. Adriane Lourenço, peraí, Oi, adoro ouvir suas risadas, você é muito alegre, te assisto aqui de Curitiba, um abraço, Adriane, obrigada, obrigada, Rosa, tem sabores para colocar na massa, como baunilha, tem dicas sobre isso? Nesta, aqui ainda não, mas no, na próxima dica, porque vai ter, essa, esse e-book, tem um, como que fala amor? Amor, como que fala, o e-book vai ter um, não é prolongamento, como é que fala o nome aqui, equipe, ajuda eu aqui? Atualização. Atualização. Esse e-book vai ter atualização, e aí terá, essas dicas que você está procurando, Maria Aparecida Oliveira, tá bom? Já tem de espinada. Já tem vários outros sabores, tem massa doce, gente, nesse e-book, você que nunca fez, experimente a massa doce que tem nesse e-book, que você vai amar, viu? Ô, Fábia, eu estou querendo ganhar dinheiro ali, que o cincadinho, que o peixe está querendo destruir, um celularzinho que eu tenho aqui, para fazer eu gastar bem. Então, eu quase tenho um troço aqui, brigadinho. Eu quase morri aqui, bem, o bem quase mata eu, Fábia. Então, Maria Aparecida de Oliveira, vai ter, tá bom? Na próxima atualização, já vai ter. Mas já tem massa doce no e-book, se você quiser, já tem. Se você não adquiriu o e-book, adquira. Antônia Alves, Maria Rosa, assistir os seus vídeos, é uma terapia, sua pesada é contabilidade. Obrigada, eu sou meio doidinha assim mesmo, mas sou gente boa. Ô, Jesus amado, meu Deus do céu. Ai, ai. Olha, tem bastante gente gerando boleto, hein? Opa, Isso aí, gera boleto e na segunda-feira já vai lá, já paga, já começa a ganhar o seu dinheiro e faz o review lá para a gente ficar sabendo o que foi que você achou, tá bom? O review é lá na Hotmart. Isso, Jordana, é isso, bônus, Jordana. Eu tô aqui no, ô gente, eu tô aqui no notebook passando o dedo achando que é celular. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus, só eu mesmo. Isa, boa tarde, querida. Silva, já dei like, obrigado, Jordana, diz que é o bônus, Adriana, boa tarde, Rosa e Toninho, já dei meu joinha, beijos, Rosa, adoro sua risada, obrigada, Adriana, Maria Aparecida, top, Rosa, a Magda, já dei o meu like, Antônia, recebemos por onde este e-book? No e-mail. Se não chegar lá no seu e-mail, vá até o spam, tá bom? Que você vai encontrar lá. Maria Aparecida, acabei de adquirir o e-mail, e aguardo como trabalhar com sabores. Deixa eu ver aqui, o que dá pra ler aqui. Não dá pra ler nenhum lugar no outro. Esses coraçãozinhos com o YouTube, pois, atrapalha, gente, ler o que o pessoal escreveu, né? Deixa eu ver aqui, ó. Acabei de adquirir. Não dá pra ler, nesse negocinho aqui. Jesus, eu fico doidinha, gente, eu não consigo ler. Peraí, viu, meu povo? Eu já golei aqui, ó. E e-book, e aguardo trabalhar com sabores nas massas, nas atualizações. Maria Aparecida, vai ter atualização, tá bom? E aí você vai ver. Mas já tem no e-book massas de sabores, tá bom? Salgado. E tem, eu acho que um, um de doce, tá bom? Eu tô aguardando a minha equipe aqui a falar, se minha equipe estiver aí na... se a minha equipe estiver aqui assistindo, diga pra mim se eu já posso falar a respeito de domingo, tá? bom, vamos lá fritar então o salgadinho enquanto vocês vão adquirindo o e-book. Chegou a sua chance, a sua hora de ter aquela maravilhosa renda extra com este e-book maravilhoso de como fazer salgados, como vender, enfim, eu até marquei aqui, ó. Olha aqui, você vai ter aqui, ó, ó, quem comprar... Ah, não, é aqui. Neste e-book, ó, você vai encontrar, olha o que você vai encontrar no e-book. Escolha como escolher os ingredientes para fazer as farinhas, os tipos de farinha, farinha com glúten, farinha sem glúten, tá? É... Como montar o cardápio para você oferecer para o seu cliente, tá? É... Receitas de massa e recheios, várias massas e vários tipos de recheios, receitas sem glúteis e muito mais. Então, era tudo que você estava precisando para sair aí ganhando e ter aquela renda extra que você tanto precisava e se tornar aí um profissional da área de saudade. O e-book vai ser liberado por onde? Pelo e-mail. Você que adquiriu o e-book, ele vai no seu e-mail. Se não chegar no seu e-mail, vá até a caixinha de spam que ele vai estar lá, tá bom? Ele estará lá. Você dá uma estimada de preço o valor do e-book que é 25 reais com 20% de desconto, 20 reais. Parcelinha até três vezes no cartão, boleto e pix, tá bom? Tem que digitar para ter o desconto de 20%, tem que digitar renda extra, tudo junto, tá bom? Boa tarde, eu adoro sua dica, eu sou salgadeira, ô Zita, que maravilha, que ótimo, fico feliz. Gente, vamos lá então fritar agora este salgadinho. Amor, você liga lá o óleo para mim, enquanto eu converso aqui mais um pouquinho, liga lá o óleo lá, que eu já vou fritar. Então, Leonor, o preço com 20% de desconto, o preço é 25 reais, com 20% de desconto sai 20 reais, tá? Maria da Luz Ferreira, cheguei atrasada, não chegou, não chegou. Boa tarde, eu adoro sua dica, eu sou salgadeira, obrigado, meu amor. Maria das Graças, cheguei agora, seja bem-vinda, Maria das Graças, bem-vinda comigo aqui, obrigado, viu, pelo carinho. Opa! Podem ir perguntando, aí podem ir falando comigo. Deixem like, tá? Compartilhem a live. Quem mais está conversando aqui? Cláudia, boa tarde, Cláudia, boa tarde. Deixa eu já agradecer quem adquiriu aí o e-book, a todos vocês que já adquiriram aí o e-book, gratidão. E quem gerou o boleto, vá amanhã lá, pague e já comece a trabalhar fazendo os seus soldados. Vai ficar salva, Maria da Graça, vai ficar salva, tá bom? Lembrando que nós vamos ter um bônus extra, né, que você está precisando? Boa. Está lá já na panela, já deixei a panelinha pequenininha com óleo tudo arrumadinho, é só acender o fogo. Tá bom? Não precisa, não precisa pôr em outra panela, senão vai ficar muito grande. Tá frio fora, né? É. Tá muito frio aí fora, acaba esfriando muito rápido o óleo. Ah, Maria das Graças quer um e-book de pães, acalme-se, que a minha equipe já está trabalhando. Leonor, a quanto eu devo vender salgado? Depende do salgado, depende do que você quer vender. se é por cento, se é de cento, se é de dez, de doze, se é de unidade para bar e lanchonete, depende. Se for o centro do salgado, eu já passo para você que do frito você vai vender a cem reais. Bom, não, vamos falar aqui. Cem reais o frito, cento e dez o assado. Só que, faça aí uma pesquisa na sua cidade, vê quanto que está saindo o pessoal, para você não jogar muito acima nem muito abaixo, para você ficar ali na média, gente, porque senão de repente você entra aí querendo um preço muito alto ou um preço muito baixo, você não vai ganhar, tá? Você vai ganhar um certo tempo vendendo muito alto e se você fizer muito baixo, você não vai ganhar de forma alguma, tá bom? Maria Pereira, Rosa, boa tarde, por onde vai ser liberado o e-book? Pelo e-mail, Maria Pereira. Lá no seu e-mail, já deve ter chego, se você já adquiriu o e-book, já deve ter chego, tá bom? Se não tiver no e-mail, vá até a página do spam lá, a caixinha de spam, que provavelmente, provavelmente não, estará lá. Sirlei, boa tarde, te adoro, suas receitas, obrigado, gratidão. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Ah, tá, deixa eu ver o que eles estão perguntando aqui. a Sirlei. Deixa eu ver. Ah, então, olha que a minha equipe passou aqui, Sirlei. Olha aí, ó, no próximo domingo vai ter um bônus. O bônus será como calcular o preço para a venda, diferença de faturamento, lucro, prolabore e como definir seu lucro. Olha esse e-book. Olha esse e-book. Em tempo real que a minha equipe está passando aqui para mim, eu já estou passando para você aqui em tempo real. Olha aí, então, para o próximo domingo, quem adquiriu o e-book já terá um bônus, olha, de como calcular o preço para a venda, a diferença de faturamento, lucro e prolabore e como definir seu lucro. olha o bônus desse e-book. Que maravilhoso. Então, se você não adquiriu o e-book, adquira. R$25,00 o preço do e-book, mas estamos com 20% de desconto e ele está saindo a R$20,00. E ainda você pode fazer ele três vezes no cartão, você pode gerar um boleto e fazer o Pix. Gente, então é muito, muito bom mesmo e garantia do sabor em festas. É uma renda extra que você estava precisando e não tem desculpa agora, tá? Não tem desculpa agora. Era o que você estava precisando para fazer aquela renda extra aí na sua casa e dessa renda extra que vai começar assim, fazendo uma renda extra final de semana uma ou duas vezes por semana vai se tornar uma profissão e eu tenho certeza disso. Certo? Cadê? quem está falando aqui comigo? Antônio Corales estou começando a vender salgado qual salgado que mais tem saída? Olha, Antônio, eu vou ser muito sincera com você, coxinha e bolinha todo mundo come. Coxinha de frango e bolinha de queijo. Coxinha de frango e bolinha de queijo qualquer um qualquer um come, tá bom? Principalmente em festa infantil. Principalmente em festa infantil. Francisca, Toninho está nervoso? Não, ele está nervoso não, ele foi colocar um negócio aqui, um negócio fez pular aqui. Maria da Luz, Maria Rosa, descobri você há poucos dias, mas virei sua fã. Você é nota mil, gosto demais de cozinhar e aprender com vocês. É muito melhor. Obrigado, meu amor. Rosa e Clare, Rosa, o e-book é só hoje que compra com desconto ou só hoje que compra? Não. Eu preciso que a minha equipe me responde aqui. se a minha equipe estiver me assistindo ainda, responde para a minha equipe se é só hoje, né, Toninho? Ou se vai ter prolongamento o desconto. Tá bom? Eu vou esperar a minha equipe responder aqui para mim, ou Rose Clare? Se o desconto é só hoje porque eu dependo deles, tá bom? Ou se vai se prolongar esse desconto aí dos 20%, tá? A Estela Cunha já comprei, obrigada Estela querida, gratidão por ter comprado o e-book, por ter adquirido. E você que já comprou com a Estela, olha o bônus para o próximo domingo já deste e-book. Olha o bônus que próximo domingo terá neste e-book. Como você vai calcular o preço para a venda, a diferença de faturamento, lucro e prolabore e como definir seu lucro. Então, quem adquiriu o e-book já está tendo bônus para o próximo domingo. Já está tendo bônus para o próximo domingo. E o preço é muito acessível. R$ 25,00 o e-book com mais de 100 páginas. O e-book tem mais de 100 páginas, gente. R$ 25,00 o preço dele. Com 20% de desconto, você vai pagar R$ 20,00. E ainda você pode dividir em 3 vezes no cartão, fazer por pix e por boleto. Fácil demais, né? Só estou aguardando a minha equipe responder se esse desconto vai se prolongar ou o desconto é só para hoje mesmo, tá bom? Rose Clare, Rose Clare, Rosa, o e-book é só hoje que compra com desconto ou é só hoje que compra? Não, para comprar você vai comprar qualquer dia que você quiser. Mas eu estou esperando a minha equipe responder para mim aqui se vai prolongar, tá bom? Esse desconto ou se o desconto é só hoje mesmo. Você tem me ajudado muito com suas dicas. Oh, Priscila, obrigado, meu amor. Oh, Toninho, já posso ir aí e fritar? Silva, estou tentando fazer compra no Pix, mas não está saindo com desconto. Silvia, para sair com desconto tem que digitar o cupom renda extra. Tem que digitar renda extra, tudo emendado, que aí sai o desconto de 20%, gente, tá bom? Como faço para sair com desconto? Silva, para ter o desconto de 20%, você tem que ir lá no Hotmart, lá tem assim, adquirir seu desconto. Você, onde está escrito adquirir o desconto? tá bom? Não, eu tenho aí. Para você, Silvia, adquirir o desconto, digita lá tudo junto, renda extra, aí você vai ter os 20% de desconto, tá bom? Boa noite, Rosa Bez, boa noite, Solange, agora bora lá, é, aqui vem, deixa eu levar o fogo lá comigo, vamos lá, solta, solta bem. Soltei. Vamos lá comigo lá fritar o sargado, espera aí, gente, vamos lá comigo. Não sai o negócio aqui? Toma, tirei, não dá para ficar com isso aí não. É, mas traz aqui agora. Bom, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, gordura quente, olha aí, olha aquecido, eu quero, olha aí, já já a gente volta a conversar, pessoal, olha aquecido, eu vou pegar aqui, o óleo tem que estar aquecido, senão não adianta, tá bom? Coloca o salgadinho, deixa ele aí para fritar, tinha que ser lá naquele fogo que é mais forte, quanto mais forte melhor, viu? Dá tempo de mudar ainda. Passa aí lá para trás, porque senão, ele esfria o óleo e aí vai encharcar todo o salgado, não adianta. Sempre frite o salgado na boca maior que você tem em casa. Se você não tiver o fogão industrial, faça isso, frite na boca maior que você tem em casa, certo? Agora eu preciso do outro celular para ir lendo os comentários. Eu vou pegar para você. Não, eu acho que dá para ler por aqui, peraí, enquanto eu frito o salgado. Vamos lendo aqui. Como faço para sair com desconto, já passei para Silva. Maria Pereira, vai liberar o e-book por onde, Maria? É pelo e-mail, tá bom? Lá pelo seu e-mail vai liberar. Se não tiver no seu e-mail, você vai na caixinha de spam. Então, para fritar o salgado, você tem que estar com o óleo bem quente, não pode pôr uma capacidade maior do que a panela suporta, porque se você pôr o salgado para fritar com uma quantidade muito grande, ele vai encharcar e não vai fritar, tá bom? Imagina, Silva, eu que agradeço, gratidão. Deixa eu ver aqui. Aí, tá quase. O ponto do salgadinho, a cor do salgadinho é você que define. Se você gosta ele mais moreninho, mais branquinho, você que vai definir, tá? Então, o ponto vai ser mantido até a semana que vem. Nossa senhora, não acredito. Responderam? Então, é agora que você... vocês... O povo vai... Agora vocês vão comprar mesmo o desconto... Você é... Isso. É verdade. Gente! É verdade. É verdade. que maravilha! Esse... Não, eu vou falar só no final depois. Tá bom. Eu vou falar. Já tá falando. Já tô falando? Já falei. O desconto de 20%, é isso? Vai ser mantido até a próxima live de domingo, é isso? Então, gente, não tem desculpa para não adquirir mais o e-book, tá? Até o próximo domingo, a minha equipe deixou aí com esse desconto de 20%, mas tem que digitar lá renda extra para adquirir o desconto, tá bom? Só até o próximo domingo. Então, você tem essa semana inteira para adquirir com desconto esse maravilhoso e-book. É sério isso? Peraí que a gente vai voltar a conversar já sobre isso aí. Peraí, gente. Peraí. Espera só um minuto. Fiquei feliz agora. Rosa deixando a gente com vontade. É isso aí, Leonor. Deixa eu ficar mais moreninho. Ai, tá molhada, Leonor. Então, deixa eu continuar passando aqui para vocês. Não, esse não cabe. Deixa eu continuar passando aqui para vocês. Acabou de comprar, Cláudia. Obrigado, meu amor. Gratidão. Deixa eu falar aqui, olha. Para fritar o salgado, você tem que pôr a quantidade de salgado. Não pode ultrapassar, gente, a capacidade da panela. Por quê, Rosa? Porque senão, você vai encharcar o salgado, certo? O salgadinho vai ficar encharcado. Por que que fica encharcado? Porque o óleo esfria quando passa da capacidade da panela. Principalmente o pequeno congelado. Principalmente o pequenininho congelado, tá bom? Olha que bonito que fica. Aqui é o Viva Cores, olha aqui, ó. Esse é o salgado que você aprende a fazer no meu e-book. Olha isso. Deixa eu focar aqui para você ver. Ó. Olha essa maravilha. Esse é o salgado que você vai fazer adquirindo o meu e-book aqui. Certo? Deixa eu acabar de fritar aqui e aí a gente já vai, eu vou provar. Você não quer ir lá conversando? Isso, então tá joia. E eu termino de fritar para você. Olha, então tá. Que aí eu já vou acabar de conversar com eles aqui e passar para vocês o que é que eu vou passar. Enquanto eu tô indo enfritar lá, que eu já mostrei para vocês como fritar, né? Você já vai no menorzinho? Vou lá. É, põe no menorzinho. Eu vou pôr aqui no menorzinho para conversar com o pessoal e aí eu já vou mostrar e finalizar aqui com eles. Peraí, gente. Agora nós vamos conversar sério aqui. Eu e vocês. E agora... Leonor, eu deixo vocês com vontade na hora que eu for provar agora. Aí sim vocês vão ver o que é vontade. Ah, quem vai? Deixa eu ver aqui. A Cláudia acabei de comprar. Gente, gratidão a todos vocês que compraram, a todos vocês que ainda vão comprar, ainda vão adquirir, que eu sei que serão milhares de pessoas aí que estavam... Milhares que estavam precisando desta renda extra. Vai ser adquirida agora com este e-book, né? Vocês viram lá a crocância que fica essa massa. Como é maravilhosa essa massa, né? E você vai fazer inúmeros salgados com ela. Como a minha equipe acabou de passar aqui agora para mim, eu vou até verificar se isso é verdade porque eu já estou até emocionada. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com o que a minha equipe passou aqui para mim. 28... Pode falar bem. Está no zap lá. Ah, está no zap. Ah, tá. Então, deixa eu falar aqui para vocês aqui. A minha equipe acabou de passar para mim essa promoção, vamos dizer assim, né? De 20% de desconto vai permanecer esta semana inteira. até o próximo domingo. Então, não tem desculpa. Ai, eu perdi a live e não tive o desconto. Não. Até o próximo domingo você terá 20% de desconto na compra do e-book. Mas tem que digitar lá renda extra para conseguir o desconto de 20%. Então, de 25 reais você vai pagar 20 reais no e-book. E você tem várias formas de pagamento. o cartão que divide até 3 vezes, o pix e o boleto. Olha que maravilha. Hã? Maravilha, né? Quem está falando aqui comigo? A Maria Palmeira ensina a sorrir, anima, encoraja. Obrigada, Rosa. Oh, meu amor. Eu que agradeço. A Erika. Oi, Maria. E Ney. Amo vocês. Obrigado, querida. A Cláudia. E-book está fantástico. Muito bem estruturado. Parabéns. Obrigado, Cláudia. E a Cláudia que já adquiriu e todos vocês que já adquiriram o e-book já tem bônus para domingo que vem. Fora essa super novidade que a minha equipe acabou de passar para mim. uma semana inteira de desconto com 20% de desconto, né? Lembrando que para obter os 20% de desconto você tem que digitar lá no Hotmart renda extra que aí você vai adquirir de 25 reais você vai pagar apenas 20 reais, né? Você vai ter até o próximo domingo para isso. Para fazer essa compra. Olha que maravilha. E quem já adquiriu para domingo que vem já vai ter esse bônus maravilhoso. Olha aqui o bônus para domingo que vem para quem já adquiriu a apostila e para quem ainda vai adquirir durante toda essa semana com essa promoção maravilhosa. Olha aqui. Deixa eu ver qual que vai ser aqui o bônus. Olha o bônus. O bônus que vai ter no próximo domingo já como calcular o preço do salgado como calcular o preço do salgado para venda a diferença de faturamento o lucro e o prolabore e como definir o seu lucro olha esse bônus para o próximo domingo gente. Então corra e já adquira o seu ebook. 25 reais com desconto de 20% você vai pagar 20 reais e você tem essa semana inteira para adquirir esse ebook. Você viu? Você tem a semana inteira basta colocar lá renda extra que você vai adquirir o seu desconto de 20%. Maravilha demais. Fiquei muito feliz. A Cláudia disse que o ebook está fantástico muito bem estruturado parabéns obrigado gratidão Cláudia. A Luarte Rosa estou aqui acompanhando você vou comprar só depois meu amor você vai ter uma semana inteira para adquirir o seu ebook com desconto de 20% aproveite Luarte aproveite vou comprar a Luísa eu comprei o ebook pensei que fosse suas receitas mas é mesmo o ebook que comprei evolua o curso de todos os marmitas pastéis e molhos é uma pena mas fiquei com dois cursos iguais Luísa eu acho que não porque o meu ebook está com as minhas receitas receitas e dicas minhas é uma pena se isso tiver acontecido porque a minha equipe não faria isso acabei de comprar o ebook Maria Rosa oh meu amor obrigado gratidão fico muito muito feliz com todos vocês que adquiriram o ebook gente é muito eu falo para vocês gente você que quer fazer uma renda extra e que estava precisando já chegou chegou a oportunidade não tem mais o que não tem mais o que você o que você dá de desculpa não é não tem mais e o que eu mais fico feliz você sabe o que é que eu mais fico feliz é que você vai ter uma semana inteira para ter esse desconto de 20% deixa eu ver aqui o que minha equipe está passando aqui para mim peraí gente peraí que eu vou passar para vocês agora acabou de fritar bem acabou de fritar olha aí para quem já adquiriu deixa eu falar aqui para todas vocês que já adquiriram que até o próximo domingo vai ter os 20% de desconto de 25 reais você vai pagar 20 reais né e aí você vai ter quem já adquiriu para o próximo domingo o que vai acontecer olha para o próximo domingo bônus como calcular o preço de salgado para venda diferença de faturamento e lucro e prolabore e como definir seu lucro não é bom demais gente fala a verdade é muito bom e fora o bônus das minhas dicas aí que eu utilizo nas minhas festas para fazer os salgadinhos né tudo isso vamos lá gente começa a comentar começa a falar aqui a conversar comigo aproveite que o Toninho ainda está lá fritando para me provar a Margarete aí oi Margarete bem-vinda comentem faça seus comentários suas perguntas você que tem alguma pergunta aí já faça a pergunta para mim se você não deixou o like você deixa o like mais uma vez eu vou reforçar você tem a semana inteira de desconto 20% de desconto você vai ter uma semana inteirinha para ter esse desconto tá e aí acaba no domingo que vem na nossa live né de todos os domingos porque agora a gente tem live todos os domingos não é verdade amor traz aí alguns que você já fritou para me mostrar para eles que eu quero mostrar para vocês eu quero mostrar para vocês aqui gente a crocância deste salgado tá é isso que eu quero mostrar para vocês aqui também tem gente chamando filho não peraí gente vou lá buscar o salgadinho senão vem olha isso não porque a gente volta a foto eu já estava aqui mas tem gente chamando falei mas tive que sair um pouco agora voltei mas comprei um ebook no começo da live obrigado meu amor gratidão ai eu adoro essa voadora no like adoro Thais obrigado meu amor depois eu assisto a parte que perdi Margarete obrigado meu amor gratidão o preço de 100 o centro já está incluso mão de obra óleo e embalagens sim sim mas olha domingo que vem tem o bônus para tirar tudo isso aí sanar todas essas dívidas todas essas dúvidas suas tá bom eleonor eduardo nisse a palmeira obrigado vai ver quem está chamando não tem ninguém a chamar fico feliz por você não vou comprar mas muito sucesso nas vendas obrigado meu amor Maria Palmeira obrigado gratidão tem Antônia olha aqui próximo domingo Antônia deixa eu falar mais uma vez aqui para vocês olha aqui para o próximo domingo o bônus que vai ter tudo sobre isso tá olha aqui ai só um minutinho é risórios amor desbloqueia aqui que eu não consigo desbloquear vai ter vou falar aqui para você desbloqueia que eu vou falar o bônus que tem a Fábia estava quietinha porque estava assistindo TV e passeando pela book sua perseguidora carioca está chocada com a qualidade obrigado meu amor olha aqui olha o salgadinho agora eu vou comer olha Fábia deixa eu passar para você o que vai ter já de bônus na próxima semana olha aqui vai ser uma pochila o bônus vai ser uma pochila de como calcular preço para venda diferença de faturamento lucro e prolabore e como definir seu lucro então tudo isso aí já vai estar no próximo domingo tá bom Fábia que show Rosa que alegria se caso eu não conseguir durante a live comprar como que faço se não der certo alguma coisa como faço para falar com você para falar comigo você vai entrar no telefone que tem lá no Instagram tem um telefone lá é o WhatsApp você me chama lá me chama no direct do Instagram ou no Facebook no Messenger tá Rosa dá um beijinho para uma amiga ela está no fone o nome dela é Carola Carola um grande beijo do seu coração obrigado Margarete o bônus vai para o e-mail também todo mundo que comprou vai receber esse bônus no e-mail tá bom gente todo mundo que adquiriu vai receber no e-mail e para quem não conseguiu comprar hoje o e-book vai comprar vai adquirir durante toda essa semana porque a equipe acabou de passar aqui para mim que esse desconto de 20% vai até o próximo domingo tá bom manda abraço para o norte de Minas Gerais Maria Palmeira um abraço agora eu vou para a melhor parte olha aqui eu vou provar tem aqui também tá bom é muito salgadinho bem olha aqui gente que coisa mais linda olha aqui olha aí tem assado também Irani tem tem sim manda abraço para o norte de Minas Gerais abraços a todos de Minas Gerais você quer né olha aqui olha aqui gente olha olha aqui olha caiu a internet caiu? não gostou? muito bom hum hum gente olha aqui hum olha aqui que delícia hum muito bom gente deixa eu mostrar aqui eu queria eu queria o que era de Romeu e Julieta aqui Romeu e Julieta bom demais bom demais né boa noite mestra perdi perdi a live cheguei agora onde estava não tinha sinal mas estou assistindo assistindo agora beijos beijos meu amor ai tá ganhando olha aqui o que aconteceu aqui não pode fechar isso pode fechar isso aqui pode gente Deus peraí a Leonora eu quero a Margarete você tem vídeo de como fazer massa tem aqui no canal Maria Palmeira estou com vontade ainda bem que não estou grávida a Thaís agora estou agora fica saindo a gente fico fico olha aqui olha bom demais né gente então peraí agora eu falo nossa de Romeu e Julieta é muito bom procura você vai achar viu Margarete tem bastante aqui bom então deixa eu falar com vocês que eu vou encerrar essa live que eu já estou com mais vai dar duas horas de live já então para você que adquiriu o ebook obrigado fico muito feliz por você já teremos o bônus no próximo domingo você que não conseguiu adquirir hoje durante a live tem uma semana inteira para adquirir o ebook tá com 20% de desconto de 25 reais por 20 reais para conseguir o desconto tem que digitar renda extra certo digite tudo emendado renda extra tudo emendado tá bom e então a semana inteira de promoção para você com esse bônus aí no domingo já tá quem mais está falando aqui comigo o cheiro chegou aqui em São Paulo o Leonor falou Margarete ótima semana para todos obrigado gente gratidão mais uma vez um beijo no coração de todos vocês até domingo que vem na próxima live aguardo o review de todos vocês lá na Hotmart tá e domingo que vem eu sou aqui de novo obrigada pela companhia moro sozinha você me anima ô Leonor meu amor obrigado a Margarete disse que em São Paulo está muito frio a Luar Rosa estou muito feliz vendo o sucesso de suas vendas da live você merece obrigado todos nós merecemos a Fábio um beijo enorme para você e para o Toninho obrigado tchau Leonor Maria Palmeira obrigado Rosa que Deus te abençoe a sua família e você a todos nós até domingo Cláudia a promoção acaba domingo tá então domingo a gente encerra essa promoção de 20% de desconto e aí depois de domingo vai ser o preço normal 25 reais tá bom beijo 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 no coração de todos vocês até o próximo domingo gente tchau Neuza beijinhos minha linda beijo 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 até o próximo domingo beijos Margarete gratidão Leonor até domingo obrigado gente até a próxima live beijos tchau vou descansar um pouquinho agora tchau Margarete gratidão a todos vocês até domingo que vem com o bônus do nosso ebook e o encerramento do 20% de desconto tchau